Tem 22 processos, 4.500, 6.289, 2011 e 27. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica em face do AI 155 de 2012 da SFE, referente à verificação das causas e consequências da perturbação do dia 4 de agosto de 2011, envolvendo a região central do estado do Rio Grande do Sul. Diretor relata o doutor Divaldo Santana. No período de 8 a 10 de 11 de 2011, a SFE realizou fiscalização na CAGT. De tal ação, foi emitido o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização, descrevendo 12 não conformidades e duas determinações, todas relativas ao desligamento ocorrido em 4 de 8 de 2011, com origem da subestação Passo Real, que culminou com o desligamento de aproximadamente 107 MW de carga da RGE e a SSU. Em 10 de 2 de 2012, a empresa apresentou as suas justificativas contra o descrito no relatório de fiscalização. Em 5 de 11 de 2012, a SFE emitiu AI, com penalidade de multa no valor de mais de 4 milhões de 100 mil reais, enquadrando a infração nos incisos 6 do artigo 5º, incisos 14 e 16 do artigo 6º e incisos 16 do artigo 7º da Resolução 63 de 2004. Em 22 de 11, a transmissora apresentou o recurso onde requeriu o cancelamento das penalidades, por entender que as irregularidades foram de pequena monta e que já se regularizou a extinção do processo administrativo. E 3, caso a SFE não acate o pleito, alternativamente a multa de celebração de um TAC. A SFE emitiu em 8 de 1 de 2013 o requerimento de distribuição do processo, que contempla o despacho mantendo na íntegra a decisão contida no AI. O processo foi amém destruído em 28 de 1 de 2013. Em 19 de 2, minha assessoria, sobretudo a procuradoria na área do assunto, foi feita pelo parecer 240 em 3 de 5. Em 27 de 5, o meio de minha assessoria, foi solicitada a SGE que a CRGT fosse notificada para que ia apresentar suas alegações complementares, no prazo de 10 dias, possíveis de ilumbrar a possibilidade de agravamento da multa. Em 27 de 5, a transmissora protocolou na anel as suas alegações complementares e o relatório. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 240 de 2013. que examinou aqui essa perturbação que aconteceu no dia 4 de agosto de 2011. A procuradoria acompanhou o entendimento da SFE e entendeu também caracterizadas as não conformidades, bem como as caracterizações dessas não conformidades. Apenas em um ponto houve uma discordância quanto ao enquadramento. A não conformidade N3 foi caracterizada como inflação do grupo 1. A procuradoria entendeu que ela devia ser enquadrada no grupo 2 da resolução 63. E por conta disso, vislumbrando essa possibilidade de haver um agravamento, opinou para que a empresa fosse intimada para se manifestar em relação a essa possibilidade de agravamento. Então, com exceção dessa caracterização da não conformidade no artigo 6º e não no artigo 5º da resolução 63, a procuradoria opinou, portanto, pelo desprovimento do recurso. Aí tem uma tabela com a lista das não conformidades, que eu vou tentar resumir. A primeira delas, a N1, é a concessionária não colocou à disposição da equipe de fiscalização informações do sistema de gravação de voz das conversas entre o centro de operação da própria empresa e o do ANS. Foi constatada a retirada de operação da proteção da primária DLT 230KV, sem informar a ONS, aí tem o nome da linha. Foi constatada a ausência de substituição e modernização dos esquemas de teleproteção no terminal de passo real e de outros 41 terminais de linha de transmissão no sistema da concessionária. Foi constatada a violação dos critérios referentes às atuações corretas e incorretas de recursos de atuação de proteção. Estou resumindo. Foi verificada a insuficiência de pessoal capacitado para a execução das manutenções e constatada a falta de componentes sobressalentes. Foi constatada a insuficiência no treinamento dos operadores do centro de operação. Foi constatada a entrada em operação do esquema especial de proteção de corte de geração de PCHs sem autorização do ANS. Foi constatada que os valores mensais apresentados pelo indicador de disponibilidade da UTR na base anual não estão inconformidados com os requisitos mínimos. Foi constatada a recomposição do sistema após o breakout constatou-se desempenho inadequado de disjuntores e das chaves seccionadoras. Aí tem os seus números. Foi constatada que não houve aferição e confirmação do entendimento das mensagens transmitidas pelo centro de operação por meio da sua repetição pela operação da instalação em descumprimento da rotina operacional aí listada. E duas determinações, que no prazo de 90 dias o funcionário desenvolvesse juntamente com o ANS um estudo para avaliar se as proteções eletrônicas e eletromecânicas se o sistema eletro apresenta segurança e desempenho adequado. E a outra é que a transmissora deveria apresentar no prazo de 30 dias fundamento técnico que comprovasse a adoção da periodicidade de manutenção preventiva dos eletromecânicos e eletromes de 5 anos não compromete a funcionalidade e desempenho do sistema de proteção. 5 anos? A empresa não apresentou recurso quanto ao mérito dessas 4 não conformidades, portanto foram discutidas só as outras. No caso da AN1, a transmissora se limitou a reiterar a informação constante de sua manifestação ATN, quando salienta que estava em pleno processo solicitatório para aquisição de um novo sistema de gravação de voz, tal como exige a norma, motivo pelo qual a não conformidade deveria ser cancelada. Tal argumento não prospera, pois foi comprovado que o sistema de informação de voz da concessionária não está de acordo com a norma. A SFA e a Procuradoria entendem que a falha foi caracterizada e a multa deve ser mantida. Quanto à AN3, mais uma vez a alegação da transmissora foi no sentido de que não cometeu a infração, pois o artigo 1º da Resolução 758 de 2006 não traz uma obrigação, mas sim uma autorização para a implantação das obras do plano de modernização e instalação de interesse do sistema. Também discorda do enquadramento no inciso 6 do artigo 5º da Resolução 63 de 2004, já que as obras alencadas no PMI não têm caráter de urgência. Sobre esse aspecto, a SFA informa que as obras de substituição e modernização do sistema de teraproteção foram incluídas na Resolução Autorizativa 758 de 2006. Foi justamente nessas obras que a equipe de fiscalização constatou falha na manutenção e modernização por parte da CEGT. A SFA é a procuradoria, entende que as falhas foram caracterizadas e a multa deve ser mantida. Porém, a procuradoria, isso o procurador já falou, diverge quanto ao enquadramento da não conformidade e eu acompanho o entendimento da procuradoria. Acho que o enquadramento proposto pela procuradoria é o mais adequado. Porém, existia um erro de cálculo que está sendo agora corrigido, que diminui a multa dessa não conformidade de pouco mais de R$ 221.000 para R$ 169.508, O que é um detalhe importante é que a gente tenta reproduzir os números lá encontrados pela SFA. No caso, ao tentar reproduzir os R$ 221.000, o fator multiplicador da dosimetria estava equivocado. E aqui outra observação é que apesar de ter esse item que foi alterado o enquadramento, mesmo assim eu entendi que o valor monetário da multa deveria ser mantido, porque quando é comparado com as outras não conformidades, se o reenquadramento alterasse a dosimetria, ficaria uma multa desproporcional às outras não conformidades. Por isso, foi mantido o valor da multa. A redução não foi porque eu quis, é porque tinha um erro de cálculo. Para a não conformidade N5, a CEGT se limitou a alegar que a insuficiência de pessoal e as falhas de manutenção preventiva destacadas pela SFA não retrata a atual conjuntura da empresa, inclusive adiante que está revisando a forma de manutenção preventiva anteriormente em ciclos e está extinguindo a terceirização de serviços de manutenção. A SFA ponderou que a terceirização de serviços de manutenção não se trata por si só de não conformidade. Os saindo da questão estavam na dificuldade de a empresa em realizar as manutenções preventivas nas proteções eletromecânicas e eletrônicas nas subestações. Quanto a N6, a distribuidora não desmentiu a irregularidade, mas disse que está com dificuldade no processo administratório visando contratar a empresa para avaliar as condições psicológicas dos operadores das subestações do sistema. A SFA afirma que esse é um problema de gestão da empresa. Concordo com a SFA e também a Procuradoria. A N7, a empresa, informou que, de fato, os funcionários da empresa terceirizada e responsáveis pela execução do serviço na PCH, Boca do Monte, ligaram o pessoal, os funcionários, ligaram o esquema especial de proteção de corte de geração sem o seu conhecimento, motivo pelo qual não foi possível se identificar o ANS. Todavia, e que pese a alegação de culpa de terceiros pela irregularidade, essa não isenta a recorrente, porque ao contratar outra empresa para executar o serviço, a concessionária não se isenta a responsabilidade por todos os seus atos. Além de constatar, através da N7 a ocorrência citada acima, a SFA constatou o descumprimento da determinação D1, que é desenvolver, juntamente com a ANS, um estudo para avaliar se as proteções eletrônicas e eletromecânicas do sistema de elétrons presentam segurança e desempenho adequado para o sistema de transmissão existente. Também descumpriu a D2, pelo qual foi determinado que, no prazo de 30 dias, apresentasse fundamento técnico que comprova a adoção de periodicidade de manutenção preventiva dos releves e eletrônicas de 5 anos não compromete a funcionalidade do sistema de proteção. Foi apresentado depois desses dois relatórios? Depois foi, né? Ocorre que somente na apresentação desse recurso é que a CAGT apresentou o relatório de avaliação de desempenho do sistema de proteção, que é a determinação D1. Contudo, além de trazer material extemporaneamente, a determinação não foi totalmente cumprida, visto que tal relatório não passou pela análise do ANS, tal como determinado. Relativamente a D2, a recorrente requer, mais uma vez, a prorrogação do prazo para regularizar a situação de esporte na pela determinação D2, alegando que o seu banco de dados disponível não é suficiente para permitir a realização daquilo estudo. Razão disso, a SFA e a Procuradoria entendem que as determinações não foram cumpridas. Por causa da N10, a transmissão informou que regularizou as pendências, inclusive comprou novos disjuntores para as linhas de transmissão de lajeado e um disjuntor de transferência cuja instalação estava programada com prazo final de julho de 2012, e no mais, informou que efetou manutenção corretiva visando adequar a conduta irregular. A SFA entendeu, mais uma vez, consta que as irregularidades só foram sanadas após a lavatura da AI. Em virtude da opinião da Procuradoria quanto ao enquadramento da não conformidade N3, com a possibilidade de agravamento, a empresa foi consultada em síntese na sua manifestação, apenas repudiava a possibilidade de agravamento da multa, concordando apenas pela alteração do enquadramento. Aí tem o quadro com as diversas multas, como era, como passou a ser. E o valor final, que altera um pouco, reduzindo, mas como já expliquei, porque tinha um erro de cálculo. Diante do exposto, que consta do processo aí listado, volta para conhecer e no método negar provavelmente a recurso de interposto pela CAGT, alterando o auto de infração. Não, não teve agravamento, aqui está errado. A multa, na realidade, foi reduzida, reduzida por causa daquele erro de cálculo. Aqui eu acho que é mantendo o AI, porque foi só um erro de cálculo, não tem alteração alguma. Mas altera. Então tem que ser alterando mesmo, só tem que explicar a razão. E esse valor de R$ 4.124.210,52, deve ser atualizado no termo da legislação vigente. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procão, a presidência decidiu, por conhecer e no método, eu diria, dar parcial provimento ao recurso de interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, alterando o valor do auto de infração, R$ 155.2002,00, para R$ 4.124.210,00, que deve ser atualizado no termo da legislação vigente. Próximo item. Próximo item. Obrigado. Obrigado.